Até 24 de agosto no supermercado Viana, macarrão flor de lis, pacote 500 gramas, R$ 1,49, molho de tomate só fruta, sachê 340 gramas, R$ 0,98, milho verde só fruta, lata, R$ 0,99, feijão carioca tioquito, pacote 1 quilo, R$ 1,99, sabão em pó homo, caixa 1 quilo, R$ 7,49, coca-cola latinha 220 ml, R$ 0,99, cerveja de taipava litrinho com casco, R$ 1,49, Frango inteiro congelado, R$ 4,89 o quilo, Toscana para churrasco saudade, R$ 7,98 o quilo, músculo bovino, R$ 14,89 o quilo, supermercado Viana, atrás da policlínica no mercado.